Palma da mão! Já, já, já! Com chuva, sem chuva! Aqui, no, lá, no, lá! Coigo! Alô, joia! Coigo! Já, já! E já acabou, vira-se mais, já acabou, vira-se mais, já acabou, vira-se mais, só que ele tá feliz! Basta vira-se, não vira-se mais, basta vira-se mais! Ali, não basta! Solta! César! Por quê? E aí, planeta? Não vi, não vi! Segurou? Eu vou dar um papo aqui! O cara que entrou nos B20, de solteiro, manda o meu sino em cima! Manda o bracinho pra cima, que entrou nos B20, de solteiro, manda o meu sino em cima, assim, ó! A inteligência aqui Tchau, tchau, tchau Sabe por quê? Sabe por quê? O Senhor! Toma, toma, toma! Oructão éенной a nós! Não é parada, senhor Parece que o Pai Santu fez o gol no Remo Parece que o Remo fez o gol no Pai Santu Mas hoje quem comanda aqui é a torcida do Corinthians Menilson, será que tem mulher solteira hoje no planeta, tem? Se tiver mulher solteira, pode ser viracinho viracima Coloca viracima, coloca viracima É tchau, é tchau, é tchau, é tchau, é tchau Menilson, mulher solteira Aquela mulher que tá sofrendo Eu chamo aquela pra dizer Vem, 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 vem Assim Essa é a parada, senhor Hoje, eu tenho a certeza Numa coisa, senhor Qual é a certeza que não tem, senhor Quem vai chocar o balde? Quem já chocou o balde em 2020, dá um grito aí A mulher que joga com chifre, sem mentira, dá um grito aí O cara que joga com chifre, sem mentira, dá um grito aí Agora é o seguinte, é o seguinte, é o seguinte Só quem gosta do Mauro Joga pro Bracinho, meu Bracinho, dá-lhe na palma da mão Galera do Mauro, galera do Mauro, galera do Mauro Quem gosta da rote, também joga pra cima Todo mundo, todo mundo, assim Na palma da mão Tchau, 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 tchau Eu vou fazer uma pergunta aqui, ó Hoje a vida todo mundo que hoje vai Olá, quem é Mauro? Vai com o Mauro Quem é Mauro? Vai com o Mauro Mauro Mano, eu vou te falar uma coisa Eu desejo sucesso pra vocês Que Deus abençoe vocês Que Deus abençoe todas as aparelhagens A Hotwire, essa semana Teve aí um acidente, todo mundo sabe Eu acho que foi o melhor comentário nas redes sociais Inclusive, todo mundo Claro Deu força, né, Leona? Isso Chegou com a gente E deu força Isso que é bacana, isso que é bailégua O Mangino tá aí, do pop-son, do super-pop também Olha o telão do Mauro Santo, como tá lindo, olha Isso que é bacana Obrigado, Mauro Mais uma vez, mais uma vez Pra mim, pra gravar isso aí Grave isso aí Que que é parceria Achei uma vontade, assim Um momento vai rolar Vai rolar Olha, olha Quem é Mauro? Mauro Quem é Mauro? Vai com o Mauro Meu parceiro Clevito Jove show Isso aqui Não tem dinheiro que pagar Só só te amo Que no coração te vai Vai Que no coração te vai Vai É o Gênesis É o Gênesis É o Gênesis Isso aqui Filha Gêne pra mim Gêne 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 aí Não pede não Ela gênei Ela gênei Ela gênei Quero ouvir Quero ouvir você Gêne Gêne Na Tricson ... 16 Maravilhá Vem Bê Gêne 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 A cara de brava que me lava a luz Já bateu na minha cara por causa da barra Eu quero ouvir pra mim até Eu quero ouvir vocês Eu quero ouvir vocês Eu quero ouvir vocês Cadê a mochila? Vou fugirar, nas cansa, radia, na cintura Olhe as epagas, só caçar os pinhos Vou te parar, na sota, na bola, na cintura Vou te dar, na sota, na bola, na cintura Mais pálvora Não vi, não vi, não vi, não vi Não vi, não vi, não vi Mais pálvora Mais pálvora Mais pálvora Mais pálvora Mais pálvora Essa ponte é uma loucura Quem que queira? Eu vou chutar Eu vou chutar Vai chutar o bote que tá chegando o caramba Vai chutar Vai chutar Põe comigo aí Olha o bad boy É isso, é isso, espelha aí Eu vou mostrar a força de onde deu hoje aqui pra galera Eu queria que o Dona pegasse o celular, o Thiaguinho Eu queria que você registrasse esse momento Gente, muita gente queria que a gente viesse aqui em Belém tocar Muita gente mesmo E dia, hoje, 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 hoje é um prazer Tá do lado do Mauro Do Mauro Som É um prazer imenso E na humildade Essa música estourou pra todo o Brasil Essa música aqui Que estourou a rote pra todo o Pará Pra todo o Brasil Pra todo o mundo E sempre que eu vou Numa localidade Eu gosto de ver a galera cantando essa música aí bem forte E hoje Eu queria que a galera do Telégrafo Sacramenta Jurunas Terra firme Aramendela Eu queria, planeta Que vocês soltassem essa voz Bem forte, bem alto Com toda a força Que papai do seu museu Da direita, da esquerda Do meio Do fundão Um Dois Três É Agora Quero ver vocês Eu não vou dizer nada Eu vou deixar com vocês Vai O que é? Tem que ser um minso, né, meu povo? Eu não vou dizer nada Eu não vou dizer nada Esse aqui é o mal Sabe, meu filho? Mas eu Eu te pergunto isso Quem só Obrigado.